Salta! A lhe levar a coisa já me estás a enervar! Quê? Sempre zumba-zumba nessa porcaria do não há pai! Não é, não há pai! É iPad! Ah, iPad! É iPad! Isto foi eu que não me queria pagar, sei que é listo! Agora não percebo a diferença entre esta porcaria e o computador! Deve ser para aqueles gajos que só lá querem os dedos! Ai, olha, apanhei um gajo desse a semana passada! Tu contaste tudo a TV Cabo! Desce, dedos para cima, dedos para baixo, às tantas digo-lhe assim! Ó filhinho, eu estou-me a sentir um ecrã e estou a ficar sem bateria! Se queres inter-me a ti, vai para casa e o gajo estou aí! Ai, olha, quem já não vai para casa é esta! A filha de Ribeiro? É, sabe-lhe, é que era do Entalon, pá! O Entalon, tenho muita pena dele, não tenho sorte nenhuma! A primeira enganou-o com mais novesa, foi como triste! Ah pá, não! A miúda em casa estava forçadinha à fieta! Chegava ao carro, olhava para o motorista, lembrava-se do anúncio dos bombons! Estava assim, Ambrós, apetece-me! Não, não, acho mal isso! A gente está a rir porque a miúda está no desemprego! Esta miúda trabalhava com o Entalon! Onde é? Na colínica! Trabalhava na colínica! Trabalhava na colínica e o Entalon corre com ela, pá! Olha-la que venha para aqui, porque aqui nesta estrada o que não falta são motoristas! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Ai, ai, como... Ai, Sujo, o que foi acontecer? Tinha que avaliar mesmo? Isto pode ser de castigo de Deus que é... Achas que foi castigo de Deus? Então deve ser velas! Olha, assento, mas pode ser que as outras fiquem boas! Alguém me perguntou alguma coisa! Olha, mestre! Tenho que ligar aí para a assistência que estava... Oh, filho, não é preciso! Tens aqui a assistência toda! Olha, querida! Isso, amores! Isto está mesmo avariado! Temos mais é que sair daqui, querida! Ah, tens de sair daqui e a tu estás com pressa hoje, Zé Bastos! Olha, logo agora tu estás com um carrinho novo! Se for o corpo, podíamos ir dar uma volta até a Arlotti! Oh, oh, bestinhos querido! Como é que estas mulheres sabem o teu nome, hein? Sei lá, sei lá, são malucas, são malucas! Sabes que os malucos têm-se uns dois e põem-se com... Malucas? Olha lá, Zé Bastos, tu estás cheio da casca! Estás! Então agora traz-me uma amiga, olha, vou-te já dizer, eu contigo tudo bem! Agora com boys não! Ah, oh, bestos! A tua amiga também a variou logo aqui! Oh, logo aqui! Estou piúrsa! Estou piúrsa! Acho que a gente a conserta e quanto mais que a virão... A gente trata dela! Eu também... Desculpem-se... Desculpem-se... Como é que vocês conhecem o meu marido? O seu marido? O marido? Que ganda bronquia... Quem são vocês? A gente... A gente... Então nós... A gente estamos nós... A gente estamos a vender melão! Não! Não! Foi ele! Ele, o seu marido, é que vendeu o iPad à nada! Cris, tu andas a vender para fora agora? É Cris, é Cris. O doutor Gonçalves às vezes pede-me para ir para a rua vender-me umas coisinhas e, no outro dia, estive na feira de Carcavels a vender LCDs e iPads. Coitadinho que está com tanto trabalho. Vamos ter que chamar o reboco, não é? Vejam bem, um carro novo é variar logo assim. Mais valia não ter trocado o nosso carro antigo, vejam bem, não o variou uma única vez. Nunca! 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 É bons entores! Nunca! Nunca! É como eu, o carro antigo! Se calhar íamos andando, não é? E se calhar vamos empurrando o carro até ali àquelas casas que estas senhoras precisam trabalhar. Não! Senhoras! Olha, olha! Oh, Zé Bassi! Se quiseres eu ajudo que eu já percebi que a tua senhora está de esperanças. Olha, orientou-se nas férias! E a mim está a virruda! Eu estou comodora! Eu estou comodora! Tu achas que a gente salvámos o casamento ao Zé Bassi, pá? Oh, quer, olha, é para estas e para outras que nunca meio de casarem! Chatei-me estar a enganhar o marido, depois acontece-me que matá-lo ou perco o emprego. Ah, quer dizer, tu achas que isto é um emprego? Ó filha, bom o que passou. Oh filha, quem me dera a mim saiu desta vida, pá. Sabes quais era o meu sonho? Qual? Era ser conselheira matrimonial. Ah, isso é o quê? Então é conversar com os homens, dizer-lhes faz assim, faz assado, aconselhá-los a escolher o melhor espumoso da casa. Nossa, eu ainda acabava a escrever um livro, mas o meu país não me deixou. Ai filha, essa garganta tu chupa qualquer coisa. Eu não queria, mas doutor Bairi, não passa aqui.